Fala meus amigos do YouTube Galera, estamos começando mais um vídeo aí no canal Hortaliça Criatório Moraes Moçada, o vídeo de hoje é, vocês estão vendo aí Eu estou com a mão na massa, com a mão na terra Forfando o canteiro de cebola Galera, essa cebola aqui está uma cebolinha nova Cebolinha que foi plantada esses dias agora Aí o que foi que eu fiz? Eu capinei os matos tudinho de dentro E agora, capinei os matos E tirei as palhas velhas tudinho E agora eu estou vindo fofando Aí depois que eu terminar de fofar Moçada O que eu vou fazer? Eu vou replantar ela Replantar essa cebolinha todinha aí E vocês vão estar vendo aí do outro lado Vocês vão estar acompanhando aí Eu vou replantar ela Porque tem muitas falhas A paquinha corta muito pessoal Aqui eu tenho problema com paquinha Com grilo Mas o grilo nem tanto O negócio mais é a paquinha Moçada O negócio mais é Chega para cá do cabra Olha esse canteiro aqui É seis carreiras Três de um lado e três de outro Aqui a paquinha comeu dois pés Então eu vou estar terminando de fofar Assim que eu terminar de fofar aí Eu vou estar replantando Galera, o grilo Ele corta o pé da cebola E muitas vezes ele não dá conta de carregar Fica em cima Agora a paquinha não A paquinha é aquela que Ela vai comendo E vai puxando para debaixo da terra Essa sim é a paquinha E muitas vezes amanhece O carreirão dela dentro do canteiro Depois eu vou estar replantando Estar replantando Replantar todo esse canteiro aqui Galera, eu quero mandar um alô especial aí Quero mandar um abraço A pedido de um inscrito aí do canal Um amigo meu aí Que é o Reginaldo Vieira Reginaldo Vieira Aqui do Setor 11 De Monte Alegre A terra do limão Reginaldo um forte abraço meu irmão Fica com Deus Um forte abraço Que Deus te abençoe sempre Obrigado pelo carinho Obrigado aí por sempre estar Dando esse apoio Que Deus te abençoe meu amigo O Reginaldo Vieira Reginaldo Vieira Do Setor 11 aí De Monte Alegre Interior aí de Monte Alegre A terra do limão Olha aí galera Só sabe Esse canteiro aqui está com uma terra muito estrumada Aqui está uma terra bem preparada Com estrumo orgânico A cama do frango Essa cebolinha aí Aqui Vocês estão vendo ela agora Daqui um dia vocês Vou mostrar para vocês Como vai estar a situação dessa cebola aqui Galera E muitas vezes Muita gente pergunta aí para mim É se eu Planto a cebete Pessoal A pessoa que planta cebete De cebola Ele não está com vontade De vender cebola não E nem de comer cebola Porque custa demais galera Quando tu planta cebete Custa demais Quando tu planta cebete Essa cebete vai para a bandeja Até meu irmão Essa muda ficar boa Acabou o ano Eu planto assim galera Eu planto as toceiras Eu arranco uma toceira dessa Corto a faca aqui E com a ponta da faca Eu reparto tudinho as mudas aí Corto a metade da batatinha Metade da raiz E planta É muito rápido Que desenvolve Então daqui a um dia Vocês vão estar acompanhando aí Como vai estar esse canteirão De cebola aqui Olha a terra desse canteiro Galera Como está Aqui foi uma terra Muito bem preparada Para receber Essas mudas de cebola aqui Isso é uma horta Horta é um negócio Não é muito fácil Para se trabalhar com horta não Galera O negócio é difícil Olha o esterco da galinha É difícil É um negócio complicado A horta muito das vezes Ao mesmo tempo Que está tudo bacana Você chega Já está diferente Tem alguma praga Tentando Deixar com horta É complicado A gente não pode desistir não A gente tem que lutar O mato Ele nasce aí Não carece de adubo nenhum Nasce que é uma maravilha E a verdura Você luta 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 E muitas das vezes Ainda não presta E praga E praga Atenta de um lado E praga Atenta do outro E o cara compra Veneno Compra inseticida Compra fugicida E muitas das vezes Ainda não resolve o problema Mas é assim Porque mexer com verdura Não é fácil Galera Por isso Já cansei de ver Muitos desistem De trabalhar com horta Muitos desistem Porque não é fácil Galera Trabalhar com horta Eu digo pra vocês Que não é fácil Por isso Que eu já vi Muito desanimar Muito desistir Porque A perseguição De praga É grande Mas é como Eu sempre digo Pra vocês Desde o início O segredo É a gente não desistir Por isso Que Sempre é bom A gente lutar Com tudo um pouco Porque uma hora Uma coisa não dá certo Mas tem outra Pra suprir a necessidade Daquela horta A gente nunca pode Ficar mexendo Só com Uma coisa não E muitos aí Perguntam De ontem Eu quero começar Uma horta Me dá umas dicas aí Gente Pra que dica Melhor que os vídeos Que eu publico No canal O negócio O cara quer começar É tocar pra cima Partir pra cima Mesmo Feito doido Comendo milho seco É botar pra fazer Botar pra executar O serviço Não é fácil não E quando tu for Tocar uma horta Galera Tu tem que saber Pra quem Tu vai entregar Esse produto Tá entendendo Tem que saber Se tu vai entregar O feirante Ou se tu vai entregar No mercado Ou se tu vai Vender de porta em porta Entregar pro consumidor final Tudo isso aí Tu tem que saber O pessoal Quando vai fazer Qualquer coisa Primeiro ele tem que Analisar Ver se é isso mesmo Se vai dar certo Mas não é fácil O negócio Se eu disser Que é fácil Eu tô mentindo O negócio não é fácil Se o cara Quer tocar uma horta Ele tem que Partir pra cima Tentar Ver se vai dar certo Né Eu incentivo o cara A tocar Essa vez Porque Muitas vezes Tem gente Que aparece Só pra Deixar o cara Pra baixo Desanimar o carro Mas esse tipo De opinião Negativa Se tu for ouvir Tá lascado Eu sempre digo Rapaz Tu tem que ouvir Aquele camarada Que tá muito tempo No mercado Que tá muito tempo No ramo Que pega prejuízo Que pega Abate Que já tomou Lapadas Seca Prejuízo Mas tá ali Não desiste É isso aí Que tu tem que ouvir E aquele que chega contigo E fala Não rapaz Tu é doido Isso aí Isso aí não vai dar certo Se tu for ouvir Esse tipo aí De gente Vai ficar igual a esse E aqui eu já tive muito prejuízo Durante eu trabalhar Na agricultura De horta Mas Nem por isso Eu desisto Que o ramo é esse Não posso parar Agora Terminar aqui Daqui a pouco Mostro pra vocês Aí Replantando Aí De jeito Vou arrancar Uma torceira Dessa cebola Pra não estar replantando Onde as patinhas comeu Sim Galera começando o vídeo De novo Aí Agora Terminei de fofar Canteiro da cebola E agora A gente Estão Preparando A muda Aqui Já Pra fazer O replante Replantar Onde As patinhas comeu Galera Olha aí Chega bem perto Aí meu filho Olha aí Como é que faz Corta metade Dessa Bataquinha Metade Da raiz E separa Porque muita gente Pessoal Muita gente Procura aí No canal Como é que eu Planto a minha muda De cebola Se é da semente Pessoal A da semente Custa demais Eu faço assim Eu planto assim Desenvolve Rápido demais Galera E uma muda Dessa aqui Tá muito Saguia É desse canteiro Aqui É desse dito Canteiro E é só Preparando as mudas Aqui Repartindo ela Tudo assim E já já Eu metendo a terra Beleza É assim Que eu trabalho Ó Cebola Assadia Aqui só é Cortando a metade Dessa raiz Dessa batatinha Aqui Eu não planto Muda de semente Quem planta Muda de semente Não tá querendo Render cebola Tão cedo E aqui Acabou de dar Uma churrinha O sol tá quente Moçada O sol tá bravo Tô suando Mais do que Tirador de espírito Plantei cebola Esse canteiro de alface Plantei de manhã Plantei de manhã Cedo No cagar dos pintos E assim pessoal Verdura É como eu já disse O mato Ele nasce aí Não precisa de adubo Não precisa de nada Praga nenhuma Atenta Agora a verdura Meu irmão Tu tem que ter A manhã Pra trabalhar com ela Tem que ter paciência Porque o negócio É Não é fácil não É muita tentação Vendo aí As mudas Ficam tudo Separadinho É desse jeito Pessoal Tô explicando aí Porque muita gente Pergunta pra mim aí Eu tenho vídeo Publicado aí No canal Plantando cebola Preparando as mudas Tudo aí Dessa forma Mas tem muita gente Que não assistiu E às vezes Pergunta Eu explicando Bem explicado Depois vai ter Muita gente Que vai ficar Fazendo pergunta Não sei se não Assiste o vídeo Todo Sei lá E às vezes Tem pergunta aí Eu vou te contar Meu irmão O cara Só responde mesmo O cara Tá explicando Eu não sei se a pessoa Pula o vídeo E depois Fica fazendo Pergunta Idiota Galera Galera Esse era o vídeo A cebolinha Tá top De luxo Agora aí Depois Dessa capinária Que aí Tinha mata Eu digo pra você O seguinte Plantar Até uma criança Essa planta Até um menino Agora o negócio É você zelar Toda planta Planta é muito fácil Agora O negócio É zelar Zelar Pra essa planta Desenvolver Pra essa planta Ficar bonita O problema É o zelo Porque não é só Jogar semente Não é só plantar Muda E ficar aí não O tanto de mato Que tinha nesse canteiro E agora Tá que é uma maravilha E aí Filma de lá Agora Tá que é uma beleza Mas isso aí Tinha mata Capinei tudinho Tirei as paiavé Sofei E agora Tô replantando E isso aí Agora é cuidado Direto Toda semana Às vezes O camarada Pensa que é só plantar E deixar Essa hortaliça Aí É cuidado Por cima De cuidado E às vezes A plaga Ainda tenta É a mesma coisa Toda planta É assim pessoal Toda planta É dessa forma Um açaí Desse aí O camarada Pensa que é só Plantar Um pé de açaí Desse aí Deixar aí Se tu só Plantar um pé De açaí Desse Deixar aí Eu tenho certeza Absoluta Que um açaí Desse aí Não vai ter Um ciclo De gira Rigoroso Não vai dar Não vai dar Um fruto Bom de qualidade Ele não vai ter Sucesso De um matagal Desse aí Não Precisa de zelo Meu irmão Precisa de limpar De zelar De tirar os filhos De desbastar É desse jeito A planta A planta Precisa de cuidado Então é assim Hoje o cara Trabalhar com qualquer cultura O dom tem que estar ali Em cima Em riba Direto Em cima Gendo o que está acontecendo De errado E para procurar Resolver Procurar selecionar O problema Aí às vezes O camarada Só fica dizendo Ah eu estou com problema Na cebolinha Estou com problema No cheiro verde Meu irmão Vai procurar resolver Vai procurar Um inseticida Na loja agropecuária Vai procurar Um fugicida Na loja agropecuária Da tua cidade E aqui também Na minha Eu tenho o mesmo problema Passo problema direto Mas não desista Com nojo Nada que eu faço Eu desisto Eu corro para trás Corro Parto para arriba É certo Galera Esse era o vídeo Desde já Quem não é inscrito No canal Se inscreva Sapeca lá o dedo No like E qualquer dúvida Deixa nos comentários Que a gente vamos Estar respondendo vocês E compartilha pessoal Nas suas redes sociais Certo pessoal Esse era o vídeo Fico todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se nosso Senhor Jesus permitir Valeu